Depois da idiotização dos seres humanos, estamos observando de forma absurda a idiotização dos animais. Porque pessoas idiotizadas acabam idiotizando as coisas. Tudo o que lhes cai em mãos acaba sendo idiotizado. E agora é a época, é a era dos pobres animais serem imbecilizados e enfraquecidos cada vez mais. Eu sei que este assunto gera revolta em muitas pessoas, de modo algum eu sou um inimigo dos animais, do meio ambiente, bem pelo contrário. Mas os animais, eles têm a sua forma de viver, os animais, eles têm a sua personalidade, bem entre aspas, o seu temperamento, bem entre aspas. Ou seja, um modo de ser. Poderíamos chamar isso de instinto, poderíamos chamar isso de necessidades naturais dos animais, etc. Existem inúmeras formas de denominar esta forma de conduta, de relacionamento, de ação dos animais. E os seres humanos, o que vem acontecendo? Eles estão deturpando a índole animal cada vez mais, segundo a sua forma de pensar. O problema é que o ser humano, ele imagina uma determinada coisa de uma forma e impõe a esta coisa como ela deve ser, como ela deve agir, como ela deve proceder. Assim vem se dando já há anos com os animais. Mas por trás de todas essas ideologias de proteção animal, chamemos isso de ideologias, existe o que? Um grande mercado. Um grande mercado de vacinas, de medicamentos, de rações, do mundo da veterinária, universidades, pesquisas, doutores, livros, cursos, palestras, ensinamentos que são vendidos. Ou seja, todo o nicho comercial hoje está por trás da questão da proteção animal. E daí os animais acabam sendo enclausurados segundo a mentalidade humana. Os animais acabam se tornando ou acabam sendo obrigados a se tornar aquilo que os seres humanos acreditam ser o melhor e o mais correto para eles. Vocês sabem que eu gravei inúmeros vídeos aqui atrás de casa, no pomar, em meio à natureza. Ali existem lagartos, capivaras, até um esquilo tempos atrás eu vi ali. Sabiás fazem ninhos, os canarinhos. Nossa, inúmeros pássaros vivem aqui no pomar. Onde eu gravei já uma série de vídeos. Então, eu sou um amante da natureza, das plantas, das árvores e dos animais. Mas eu entendo que os animais têm uma forma de ser. E nós, seres humanos, temos que respeitar a forma de ser dos animais. Se quisermos ter animais de estimação, animais domésticos, temos que agir em relação a eles, sendo seres humanos e eles animais. Temos que entender que eles não são como nós, que eles têm uma forma própria de agir. E em muitos casos, os seres humanos querem que os animais sejam como os seres humanos. impõem aos animais, notadamente aos cachorros, nos dias atuais, aquilo que os cãezinhos devem ser. E daí eu pergunto, será que isso não é uma deturpação da natureza do cão? Da sua forma originária e original de ser? Quantas pessoas condenam os maus tratos de cachorros, que eu condeno também, mas, por sua vez, mantêm cachorros dentro de casa, num dia a dia, numa rotina completamente artificial. Cachorros que foram deslocados da sua naturalidade. Cachorros que foram moldados pela forma humana de pensar. E é neste sentido que eu falo da idiotização dos animais. Diversos tipos de animais vêm sendo idiotizados pelos seus donos, mas o que se destaca, no meu ponto de vista, é a questão dos cachorros. Os gatos me parecem ter uma autonomia maior. Os gatos são, digamos, mais independentes no sentido de zelarem mais pelo seu espaço. Eles buscam um pouco de carinho, um pouco de atenção, mas os gatos gostam do seu sossego, no seu silêncio. E lá eles ficam no seu mundo imaginário de animais, vivendo como animais. Então os gatos me parecem ter uma autonomia maior e uma espécie de autodefesa maior em relação a esta idiotização que vem sendo imposta pelos seres humanos. Mas os cachorros, os pobres coitados dos cachorros, me parecem mais indefesos. Como eles são mais dependentes emocionalmente, ao que me parece, acabam sendo vítimas, numa escala maior, da idiotização dos seus donos, dos seus proprietários. E daí os animais se tornam um mero ornamento, um mero apetrecho, um brinquedinho. Para os seus proprietários. Isso quando o cachorro não manda na própria casa. Porque às vezes a deturpação, às vezes o dono do cão é tão fraco emocionalmente, e alguém tão desgastado, tão estressado, tão enfraquecido de forças, de energias, de autoestima. O camarada vive numa... como é que a gente poderia falar? Numa vibe tão ruim e negativa, que o cão se torna o centro da sua vida. Ele passa a viver para o cachorro. E confere ao cachorro, digamos assim, uma característica de praticamente um humano que lhe consola. É que troca energias com ele. É claro que com os animais trocamos energias. Até eu com os animais que vivem aqui atrás de casa. Por exemplo, passo um lagarto lá. Eu olho para o lagarto. O lagarto olha para mim. O lagarto fica olhando para ver se eu não jogo um osso que sobrou do almoço. Os ossos de galinha. Os lagartos aqui atrás de casa, eles adoram. E lá pelas 11 horas, eles já ficam olhando para cima. Para ver se não jogamos um ossinho de galinha para um dos lagartos. Ou uma banana. Ou seja, o que for. E eles brigam pela comida. Eles ficam ali esperando. Atenciosamente. Alguém já poderia falar. Ah, você está criticando o pessoal que tem cachorros. Mas você alimenta os lagartos atrás da sua casa de forma artificial. Seu hipócrita. Você está falando dos outros e você faz a mesma coisa. É, em certa escala talvez eu esteja fazendo algo parecido. Mas os lagartos vivem soltos ali. E eu não estou os idiotizando. Tem até uns que são bem ferozes. Que eles atacam. No ano passado, ele não sobreviveu a esse último inverno. Mas era um enorme. O inverno foi um pouco mais longo. Porque os lagartos acabam hibernando. Tem uns montes ali de galhos. Onde podamos as árvores. E jogamos ali. E eles moram debaixo desses montes. São vários montes no fim do terreno. E eles ficam o inverno todo ali. E um desses enormes que há um ano atrás me atacou duas vezes. Ele provavelmente não sobreviveu. Mas ele vinha assim quase na altura da cintura. Porque os lagartos, eles quando vão atacar um outro animal, uma pessoa, eles ficam praticamente de pé. E vão para cima. Eu tive que me defender duas vezes da fúria do bichinho. Mas foi divertido. Foi engraçado. Mas continuando aqui a questão. Então, nesse processo de idiotização dos seres humanos, eles vêm confundindo as coisas completamente. Acabam se tornando fracos emocionalmente. Em relação aos animais que em alguns casos mandam nos donos. Existem casos de famílias com problemas sérios e emocionais. Onde os animais, onde os cães, por exemplo, acabam se tornando uma fuga da realidade. Uma família onde o pessoal tem um monte de problemas. Brigam, não se dão. Daí está cada um no seu canto com o seu cachorrinho. Dando atenção para o seu cachorrinho. E o animal se torna uma fuga da realidade para o dono. E existem donos desta espécie que praticamente só sabem falar do seu cachorro. Você vai conversar com uma pessoa assim. Ela vive falando do cachorro. Por que o cachorro fez isso? Por que o cachorro latiu tantas vezes? Por que o cachorro está comendo isso? Por que o cachorro está vestindo roupinha tal? Por que o cachorro fez um penteado maluco um dia desses? O cachorro está usando piercing? Ele foi no veterinário essa semana? Ah, ele está comendo agora umas guloseimas bem deliciosas e diferentes? Então, o assunto de alguns proprietários de cachorros se reduz apenas aos cachorros, basicamente. Pessoas assim não conseguem mais olhar para além dos cães. Os cães acabam se tornando um fator delimitador de suas vidas. Então, aqui eu não sou contra cães, eu não sou contra gatos. Por favor, não me entendam mal. Mas sim, o que, sei lá, não que me incomode, mas o que me deixa um tanto perplexo ou pensativo, ou quem sabe indignado, é a forma como muitas pessoas se relacionam com os animais. De uma forma idiota. Desculpem aqui o termo, eu sei que pode soar ofensivo para algumas pessoas, mas não deixa de ser. Porque pessoas enfraquecidas emocionalmente, pessoas com problemas emocionais, com problemas familiares, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos, acabam encontrando num cão, por exemplo, ou num outro animal, mas mais no cão, nos dias atuais, uma válvula de escape, uma fuga da realidade. Não que o ser humano não possa, ali, dar uma brincadinha com o Totó, trocar umas ideias com o Totó, rolar no chão com o Totó, correr com o Totó no quintal, deixar o Totó pegar na calça, rasgar a calça. Não estou aqui sendo contra o Totó e tudo que faz parte do mundo, do Totó. Mas eu vejo com uma séria preocupação, com uma séria preocupação, toda essa idiotização frente ao mundo animal e o que, na verdade, está por trás disso. Todo esse mundo de produtos animais, produtos caninos, notadamente, desde roupas, xampus, remédios, vacinas, não que os cães não devam ser vacinados e receber atendimento no veterinário, medicamentos, etc. Alimentação de qualidade, uma ração ali bombadona, onde o Totó fica fortão. Não, não, por favor, não sou nem um pouco contra isso. Faz parte de quem tem um cachorro ou qualquer animal, zelar por este animal, ou tratando bem, com carinho, com atenção, ou alimentando, cuidando da sua saúde. Não apenas física, mas da saúde emocional também, porque os animais ficam tristes dependendo do ambiente onde eles vivem. Então, essa é outra questão. Talvez alguns cães sejam também depressivos em detrimento da energia pesada de seus proprietários. Os cães, provavelmente, devem absorver a energia de seus donos, como nós, seres humanos, absorvemos as energias uns dos outros, se não nos blindamos. E como nós absorvemos energias dos animais também. Eu absorvo energias dos pássaros, dos lagartos, das capivaras, e esses animais olham para mim, de forma assim, parecendo que estão trocando energias comigo também. Ou olham para mim, assim, pensando, nossa, que sujeito esquisito aquilo ali. Então, é fato que neste mundo do comércio, onde tudo vira comércio, onde tudo é vendido, as pessoas absorvem ideias que não teriam se não fosse todo esse mercado de produtos que é empurrado, voela abaixo. Hoje, esse mundo pet, hoje, esta relação, este relacionamento com os animais, virou praticamente uma religião, em alguns sentidos. Existe toda uma gama de direitos dos animais que precisam, sim, ter os direitos, mas existe também um exagero, por outra parte, de pessoas que se preocupam acima de tudo com os totós e só com os totós. Como se não existisse mais nada nesta vida. Não que os totós não devam ser protegidos. Eu, sinceramente, eu vejo de forma nojenta, deprimente, alguém que maltrata qualquer tipo de animal. Os animais devem ser tratados de uma forma correta, seja um animal doméstico ou um animal selvagem. Mas é fato que os animais domésticos, em detrimento deste excesso de proteção dos seres humanos, estão sendo idiotizados. Os seres humanos, eles, primeiramente, foram estragando seus filhos por causa de um excesso de proteção. Gerações cada vez mais fracas foram surgindo por causa de um excesso de proteção. Gerações cada vez mais mimadas, choronas, dependentes emocionalmente. E agora me parece que muitos casais que não estão tendo filhos, que optam por ter animais, em detrimento de filhos, estão projetando para os animais, talvez numa escala maior ainda, este excesso de proteção que pais tinham ou ainda têm, os que têm filhos ainda, mas cada vez menos estão tendo. Então, toda essa proteção que pais projetam para filhos, proteção exagerada, donos de cachorros estão projetando para os seus totós, ou outros animais, ou o louro, que é o papagaio, ou o felino pinta-marrom, ou seja o que for. Então, não estou aqui criticando, quem sou eu para criticar, é a proteção animal. Mas o problema está nesta visão equivocada de inúmeras pessoas, que estão, literalmente, imbecilizando os animais. Sendo que os animais, eles estão aqui na Terra também para se desenvolverem espiritualmente. Os animais, eles não têm um espírito como nós, seres humanos, que alcança a autoconsciência. Os animais, eles têm uma alma. Uma alma, ela é da constituição enteal. Se alguém quiser compreender isso melhor, leia a obra Na Luz da Verdade, de Abdruxim, onde ele mostra perfeitamente a diferença entre os seres humanos e os animais. Então, os animais, eles também estão aqui na Terra para se desenvolver espiritualmente, para se desenvolver, não espiritualmente, mas na sua entealidade, que é uma outra constituição de ser, uma outra constituição existencial. E o que acontece? Nesta relação, neste relacionamento com o ser humano, o animal, ele troca, sim, energias com o ser humano, o animal, ele desenvolve um afeto pelo seu dono, o animal, ele aprende na sua rotina, no seu dia a dia, com o seu dono. Só que da mesma forma como uma criança, como um filho, precisa ser educado corretamente pelos pais, para que não vire um bobão e aprenda alguma coisa com a vida, assim são os próprios animais também. Os animais precisam ter limites, eles precisam ter o seu local, os animais precisam se comportar dentro da casa do proprietário de uma forma adequada. Um animal não pode ser como aquele filho mimado que passa por cima de tudo e que age de forma irresponsável e mal educada. Da mesma forma como o filho não pode mandar na casa, assim o totó também não pode mandar na casa, porque daí esta alma do cachorro não estará se desenvolvendo. Esta alma não estará aproveitando o seu tempo de passagem aqui na Terra para algo positivo no seu aprimoramento. As almas dos animais, elas encarnam aqui e quando morrem, a maior parte desses animais volta novamente para um conglomerado coletivo. Com exceção daqueles animais que têm uma ligação correta com os seres humanos, que desenvolvem um amor pelos seres humanos, eles conseguem depois se manter individualmente por um tempo maior ou menor, antes de serem atraídos novamente para este grupo coletivo, para esta espécie de alma coletiva que os animais nas diferentes espécies têm. Então, nós temos que ter uma responsabilidade como seres espirituais para com os animais. Não podemos idiotizá-los da mesma forma como não podemos idiotizar crianças, os filhos. Temos que ter esta noção e esta responsabilidade. E existe hoje todo um mercado de produção de produtos, roupinhas, inúmeras coisas que as pessoas compram para os seus animais e o que está por trás da proteção animal é muito mais isso do que propriamente o amor e o interesse verdadeiro por grupos e instituições. Existe um conglomerado de veterinários, de instituições, de universidades, de autores de livros. Existe até a ética animal já nos cursos de filosofia, por exemplo, gente fazendo mestrado, doutorado e pós-doutorado nesta temática. Então, vemos que é uma área que se fortaleceu bastante nesses últimos anos, junto com a questão ambiental. Eu sou um defensor do meio ambiente, mas não na perspectiva ideológica. Uma coisa é gostar do meio ambiente, cuidar dele. Agora, outra coisa é ser um adepto de uma ideologia ambientalista e, na verdade, nem viver em contato com o meio ambiente. É o ambientalista de shopping center, é o naturalista de prédio, é o biólogo de condomínio, é o defensor da natureza de casa geminada. Então, o que vemos é toda uma hipocrisia. O meu problema aqui, que eu estou tentando expressar neste vídeo, o meu problema não é com os animais, não é com a proteção do meio ambiente, mas é com a hipocrisia. O meu problema é com a hipocrisia, os discursos hipócritas que estão por trás das causas ambientalistas, das causas animais. E também não sou daquele discurso, mas é direitista, que quer que não se cuide de nada. Bem pelo contrário. Conforme eu já disse em meus vídeos, hoje eu estou desvinculado de ideologias de direita e de esquerda. Hoje sou apenas alguém que busca entender as coisas com os seus próprios olhos. Este é o meu objetivo. E por isso também estou fazendo este vídeo aqui para chamar a atenção das pessoas, dos poucos que me assistem aqui, desta idiotização que vem sendo efetuada dos animais. Depois que se deu a idiotização dos filhos e das crianças, aqueles que agora não querem ter crianças, ou que também têm crianças, querem idiotizar os animais. seguindo na esteira da indústria de produção alimentícia para animais, medicamentos, vacinas, roupinhas, guloseimas, petiscos, brinquedinhos. Os totós estão que estão, com uma variedade de produtos, etc e tal. Daqui a pouco vai ter shopping só para os totós. O camarada vai largar o totó na frente, o totó entra e come tudo lá, e depois o dono só paga lá o bife livre que o totó consumiu lá dentro. Desculpe aqui a ironia, mas muitas pessoas, infelizmente, são patéticas para com os seus pets, para com os seus animais. E é uma visão infantilizada no mau sentido. Temos de ser como crianças, como disse Cristo. Mas Cristo falou da pureza de coração da criança, que não mente. Mas não esta infantilização idiota do ser humano, que acaba infantilizando tudo. Os idosos estão infantilizando agora, e estão infantilizando os animais também. Cada animal tem a sua, entre aspas, personalidade. E isso deve ser respeitado em cada animal. E cada animal também deve ter os seus limites e o seu espaço na casa, na propriedade, para que se desenvolva e se mantenha vigilante. Porque o excesso de proteção dos animais domésticos acaba gerando um vacilo da vigilância. O animal já não é mais vigilante em relação a si mesmo. O animal se torna completamente incapaz de viver, de viver, de ser e de se desenvolver. Todo excesso de proteção gera um enfraquecimento. Todo excesso de proteção gera um enfraquecimento, que por sua vez debilita e pode até impossibilitar o desenvolvimento, seja de um animal ou seja de um ser humano. Desculpem aí se irritei alguém, mas é que as pessoas precisam ouvir isso de uma forma mais tranquila, sem logo querer partir para a porrada. Porque muitas pessoas, quando ouvem algo que não gostam, já querem logo soltar o Totó, vai lá, pega o Totó, morde o tio lá, rasga ele todo. E é assim, as pessoas estão muito intolerantes, é nos debates políticos, é nas causas animais, ambientais. Praticamente não se discute mais. As pessoas despejam o seu ódio. As pessoas soltam o Totó e mandam o Totó para cima. Assim que o negócio virou. Então desculpem qualquer pessoa, qualquer coisa que tenha desagradado, mas eu tinha que falar o que falei neste vídeo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!